Abertura 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 Vamos nessa! Ele maldita e filha. Oba, parceiro. Não conheço a tua cara. O que quer? Procuro por Oguia de Von Everag. Ah, isso é lá dentro. Oguia de Von Everag. Procuro por ele. Não tem ninguém com esse nome. Me pergunto, quem são vocês? Quem a gente parece? Um grupo de assassinos. Ou um bando de soldados que deram sorte. Ah, mas é aí que você erra, pois somos todos filhos de nobres. E filhas! Então, vão me dizer exatamente quem são? A Companhia Livre da Redânia nos chamam de Ois Selvagens por causa do javali no nosso escudo. Me disseram que encontraria Oguia de Von Everag aqui. Alguém tirou com sua cara, meu irmão. Então, talvez possam compensar e me ajudar, meu irmão. Algo me diz que eu e você temos mães diferentes. Tá bem, Ungos. Você se divertiu. Eu sou o Ogierd. Diga, o que te traz aqui? Não, não. Eu sou o Ogierd. Você até parece. Eu sou o Ogierd. Vocês todos são o Ogierd, é isso? É isso mesmo. Um homem dividido em três corpos. Não me interessam as bolas. Então, quem tem o cérebro? Não está rindo. Acho que quer dizer que não tem o cérebro. Não. Eu tenho os punhos. Vamos, chegue mais perto. Vamos, chegue mais perto. Vamos, chegue mais perto. Vamos, vamos. Aplausos 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 Você é bom Se daria muito bem com o nosso bando aqui Venha Eu te levo até Olgert O que te chamo? Geralt de Hivia Um conselho, Geralt de Hivia Quando achar Olgert Tente deixá-lo interessado Tenho que deixá-lo interessado? É ele que quer o monstro morto É, mas ele não precisa que você mate Então, se quiser o serviço, tem que chamar a atenção dele E ele se cansa bem rápido Há também, senhor Tenho um convidado Você sabe que tipo de esculturas vendem pelos melhores preços? Estátuas de deuses Nuas e bustos reais E o que temos aqui? Uma mulher pelada O que você acha dela? Estou sóbrio demais para este tipo de conversa Prefiro falar sobre o contrato Ah, um homem em ação? É claro Ah, eu já gostei de Voticelli Da vida que ele dava a um pedaço de pedra fria Mas olho para ela agora E só parece uma pedra simétrica Sem defeito na superfície Perfeita de doer Tão sem vida e sem sal Quanto uma pedra na estrada Assim é melhor Mais interessante, ao menos Muito bem Há o assunto em questão Vamos voltar à companhia E provar os comes e bebes primeiro Ataman Olgerd Vida longa ele Vida longa ao Ataman Vida longa ao Ataman Vida longa ao Ataman Venha beber conosco Ora, não temos escolha agora Traga-nos um vinho, meu bem E algo para beniscar É só uma ocasião especial ou só estava querendo um banquete? Toda ocasião é especial Hoje celebramos uma nomeação De quem? O novo sabre do escudeiro Herdor Já achei o nome para ela Belo sabre Te nomeio Traditiana O monstro no esgoto sabe de mais algo? Não faço ideia do que seja Só que é letal Não me afetaria se a minha cozinheira não tivesse sido uma vítima Ah, a carne que ela preparava era única Ela estava no esgoto caçando? Para trazer carne? Não Ela foi a uma feira com uma irmã ou prima Não importa A maluca a convenceu que um príncipe que virou sapo vive nos esgotos de Oxenford E sabe como são as mulheres Querem um príncipe e mergulham na merda para consegui-lo Vi se não era diferente quanto a isso Foi lá e nunca voltou Não foi a primeira pelo que parece Ei, deixe ela em paz É assim que você trata a filha do senhor da mansão? Peço perdão Onde estávamos? O contrato Então, vai aceitar? Vamos resolver uma formalidade antes O pagamento Não se preocupe Volte com a cabeça da fera E você terá o que desejar pedir de mim É bastante generoso Mesmo assim preferiria estabelecer um valor Ah, tá bem Quanto você deseja? Trezentas? Quatrocentas coroas? Quatrocentas e cinquenta Certo E isso será além do souvenir que for que desejar levar Considere a fera morta Confiante? Traga-me a cabeça dela E a recompensa será sua Ei, você! Olho de gato Meu nome é Geralt Mas vou te chamar de olho de gato Isso é um problema? Vá direto ao assunto Tenho uma proposta potencialmente lucrativa, olho de gato Matar o meu amigo, o Clayvert Precisa descobrir quem foi e cortar a cabeça do cretino Por que não vinga ele você mesma? Parece gostar de balançar seus sabres por aí Sim, gosto E se soubesse quem matou o Clayvert Já o teria estripado há muito tempo Mas não sei Mas você vê muito mais do que eu com seus olhos de gato Pode rastreá-lo Continue falando Clayvert traficava Fistec Há alguns dias ele foi para Arqueada levar uma entrega Nunca mais voltou Esteve lá? Viu de fato o seu corpo? Não, mas Clayvert era um filho da mãe de confiança A gente ia se encontrar, mas ele não apareceu Isso só pode significar que está morto Encontre o cuzão que fez isso Encontre ele e mate-o Pagarei uma boa grana Preciso pensar melhor Clayvert tem uma cicatriz na testa Parece a sua Veja isso e reconhecerá seu corpo Falei que pensaria sobre isso Sabe de uma coisa, olho de gato? Só preciso olhar uma vez para você e já sei Você fará o que eu pedir Posso apostar Me procure em Oxenfort Na estalagem Alquimia, na praça principal Come e bem E fumo e lutam Dançam com magras Cheias de montão E são fortes E são fortes Bruxo Sim? Ei, por que está aí? Pra quê? A vida te deu uma surra, não bastou? Uma fera terrível caça no esgoto por esse caminho Melhor não ir por lá Devorou uma dezena de moças Dizem E muitos guerreiros Corajona Pegadas De botas grandes De homem Achei que só mulheres procuravam o príncipe amaldiçoado Amaldiçoado Nenhuma lâmina. Nenhum monstro fez isso. Nenhum monstro fez isso. Por favor, não faça isso comigo. Shani. Geralt. O que está fazendo aqui? Tentando salvar a vida dele. Me ajude! Shani, acalme-se. Ele morreu. Eu tenho certeza que algo pode ser feito. Solte. Ah, droga! Tudo em vão. Você fez o que pôde. Obrigada, Geralt. É, é bom te ver. Você também. Não te vi mais depois que parti de Visima. Para onde foi? O que tem feito? Em suma, tratei doentes e feridos como sempre, especialmente na minha clínica em Oxenfort. Mas da Redania me chamam para ajudar o exército às vezes. Vou querer saber da história completa também. Claro, mas depois de sairmos desse esgoto. O exército da Redania te forçou a vir aqui também ou só está aqui para um agradável passeio pelos esgotos? Recebi suas ordens esta manhã. Parti com uma unidade inteira, mas algo nos atacou. O que te atacou? Viu o que era? Não, corri logo que apareceu. Era imenso. Cuspia veneno. E fazia... Uns sons de salivar estranhos. É tudo que eu sei. Não parece nenhum dos necrófagos ou bando de afogadores comuns. Não, era só uma criatura. Grande, mas uma só. Alguém jogou uma tocha e o monstro nem deu bola. Certo. Não teme o fogo. Bom saber. O soldado. É alguém importante para você? Se chamava Nolz. Seria dispensado na próxima semana. Não o será mais, nem o resto da unidade. Quantos deles havia? Um esquadrão inteiro. Seis garotos corajosos. Todos mortos. Por que te mandaram aqui para baixo? Conte-me, se não for segredo, claro. Preciso de uma amostra do veneno da fera que ronda esses esgotos. Ela não só mata quem desce aqui, sabe? A água em vários poços está contaminada. As pessoas adoecem, inclusive soldados adanianos. Pretendo matar a criatura. Te levo uma amostra do veneno depois. Obrigada pela oferta, mas prefiro ir com você e coletar a amostra pessoalmente. A criatura é perigosa. Você viu do que ela é capaz? Sou uma garota crescida, Geralt. Cuido de mim mesma e não tente me convencer do contrário. Sabe que faço o que quero. Ah, certo. Você que sabe. Então, me mostre onde o monstro te atacou. Por aqui. A grade está bem deformada. Algo grande bateu nela com muita força. Fechei ela quando fugir. O monstro deve ter se batido nela. Ainda bem que aguentou. Mas agora precisamos contorná-la. E vale a pena procurar lá fora? Na verdade, esperava que o golpe do monstro tivesse enfraquecido as paredes. Cuidado. O monstro ainda pode estar aqui. Soldados da sua escolta. Sim. São eles. Vern. Miklas. Ah, pobres rapazes. A criatura não é de brincar, ao que parece. Eles salvaram a minha vida. Conhece bem eles? Esse eu conheci essa manhã, mas o Vern e eu servimos juntos na Batalha de Dorian. O Miklas alistou no Yul. Sinto muito. Quando matar a Fera, vamos ter que mandar alguém para coletar os corpos e dar um enterro digno a eles. O que ocorreu exatamente? Chegamos aqui e o Miklas começou a procurar pegadas. Aí os afogadores a atacaram. Aí os afogadores a atacaram. Os soldados deram conta deles. Mas Franz foi ferido. Foi na perna. Ele e eu ficamos para trás. Tentei fazer curativos enquanto o Noz vigiava. Aí a Fera apareceu. O Noz me empurrou para a saída e correu para cima do monstro. Me virei e vi ele ali, deitado, coberto por uma substância pegajosa. Corri para buscá-lo e arrastei ele até onde você nos encontrou. Onde estava o monstro? Miklas e Vern o afastaram de nós e pagaram caro por isso. Conseguiu ver bem o que atacou vocês? Tudo foi tão rápido. Não, não consegui ver direito, não. Só vi por trás. Sei que era grande. Gosmento. Preciso dar uma olhada. O homem que você remendou está aqui? Franz? Não o vejo. Acha que o monstro o levou embora? Pode ser. O monstro deve ter entrado ou saído. Por aqui. É fundo. O nível inferior do esgoto foi fechado há anos, mas Vern o comandante tinha a chave mestre. Vou ver se encontro. Geralt! Você está bem? Estou bem. Não consigo descer por aqui. Vou procurar em outro lugar. Outra romântica desafortunada. Veio desfazer a maldição do príncipe. Isso é uma prova morte. O quê? Perdeu a calma? Dead. Verdeu a recalma? Toda nós. A defense é um juízo. Se pisar as maldições do príncipe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Geralt, você está bem? Estou bem. E você? Como entrou aqui? Verno, comandante, tinha uma chave para a grade. Veja! É o Franz! O que sobrou, você quer dizer? Que tipo de criatura faria isso? Muitos afundadores aqui. Isso significa algo? Quer dizer que o monstro não os ataca. Parece que ele se dá bem com as criaturas dos esgotos. Algum tipo de simbiose. Hum... Interessante. O quê? A perna do Franz estava ferida, certo? Sim, logo acima do joelho. Conseguiu aplicar algo nela? Sim, um pouco de álcool, mas só. Por que pergunta? Veja, metade da perna do Franz desapareceu. O monstro deve ter levado. Os outros corpos estavam intocados, exceto pelas feridas de combate. Está sugerindo que a criatura gosta de álcool? Aham. Misturado com sangue. Duvido que vamos descobrir algo mais aqui. Precisamos do covil. Logo atrás de você. Outra romântica desafortunada veio desfazer a maldição do príncipe e só encontrou a morte. Muita gosma aqui. Basta para a sua amostra? Seria mais que suficiente se não estivesse contaminada. Shani, consegue pegar as suas amostras aqui? Claro. Junto com... Shani, cuidado. Fuja. Desgraçado feioso. Shani, consegue pegar as suas amostras aqui? Claro. Junto com muita sujeira, escombros e fezes de afogadores. Precisa de uma amostra limpa. Do covil seria ideal. Shani, cuidado. Fuja. Bora, vamos. Afogadores mortos por toda parte. Estranho. O monstro parecia tolerá-los. Acho que só se não chegassem muito perto. O covil deve estar próximo. Outra romântica desafortunada veio desfazer a maldição do príncipe e só encontrou a morte. Corpo quase intacto. Só metade coberto em gosma. Espero que não tenha sofrido. Uma mulher deve ter vindo aqui em busca do príncipe. E então, quanto tempo vai lhe fazer esperar? E então, quanto tempo vai lhe fazer? Uma mulher deve ter vindo aqui em busca do príncipe. Mulher, trinta e poucos. Estranha, sem dano visível. Morreu de exaustão tentando fugir? Morreu de exaustão tentando fugir? Morreu de exaustão. Morreu de exaustão de reflexão. Cadáveres em decomposição, Gosma e aquele fedor. Este tem que ser o covil. Fresco e úmido, a criatura esteve aqui. Vou coletar minha amostra. Ah, todos os túneis e corredores estão aqui. E agora? Preciso atrair a fera. Como? Nem sabemos que tipo de monstro é. Sabemos que gosta da mistura de sangue e álcool. E por acaso tenho álcool comigo? Espero que não planeje se cortar ou... Relaxe. Tem muitos cadáveres. Vou usar um deles. A amostra que coletou é o suficiente? Espero que sim. Mas queria pegar o veneno puro, depois que matar o monstro. Para preparar um antídoto, não vai precisar com a criatura morta. Não é assim. Tem pacientes envenenados. Além do mais, posso estudar o veneno, testá-lo e talvez descobrir propriedades interessantes. Vou trabalhar. Hum, duvido que eu ajude numa luta. Mas pode precisar de mim depois. Vou achar um esconderijo. Seria melhor você esperar na superfície. Ou em casa. Mas... Sem mas. Espere na passagem por enquanto se precisar. Preferiria que não esperasse, mas quando o monstro vier, corra pra superfície. Ah, tá bem. Chani, olha pra mim. Me prometa que vai ficar de fora. Prometo. Ótimo. Agora se esconda. Tome cuidado, Gerald. Tome cuidado. Tome cuidado, 어디� Says Tchau. 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 Ora, vamos. Tchau. 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 Vamos. Tchau. Tchau. É hora de acabar com isso. Tchau. 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 O que está acontecendo? Ah, ele finalmente acordou. E ele fala o idioma humano. Estava achando que não ia falar a viagem toda. Exceto, talvez, com o meu reflexo no balde de mijo. Onde? Onde estou? No Albatroz ou Farc Bartóil, como se diz no seu idioma estranho. A caminho de Ofir. Não lembro de ter virado, Marujo. Não virou, parceiro. Te arrastaram a bordo. Parece que matou o príncipe deles. Ah... O sapo no esgoto. Droga. Deveria me considerar surtudo, eu acho. Podiam ter me matado na hora. Depende de como olhar para a situação. Sei um pouco de Ofir. Ouvi dizer que vieram pra cá em uma missão, enviados pelo rei para achar o príncipe e desfazer sua maldição. Apostaram a sua honra e a das suas famílias há cinco gerações, que o trariam para casa são e salvo. E eu matei ele. Ótimo. Então, devem achar que preservarão a honra levando o assassino do príncipe de volta para a justiça do rei. E quem seria você? Felipe Caladrante. Ao seu disposto. Ladrão, atravessador profissional e seu guia por Oxenfurt. Quando tem tempo. E por que está aqui? Matou um príncipe também? Bom, na cabeça deles fiz parte da morte dele. Fui o guia deles, entende? Levei eles pelos esgotos, mas não até você ter aberto o bucho do príncipe deles. Sinto muito por isso. Não é culpa sua, amigo. Afinal, eu podia ter ficado sentado na Alquimia jogando Gwent. Não tinha que me gabar de conhecer Oxenfurt melhor que minhas calças. Estamos no mar há muito. Hum, não sei direito. Não faz muito. Mas, em compensação... Ah, mas de que importa mesmo? Me importa muito. Se estão me levando para a Forca, não tenho pressa para chegar. Estou feliz em navegar para o fim. Ouvi dizer que tem cavalos selvagens lá, com listras pretas e brancas. Sempre quis ver um... Certeza que não são cavalos pretos com listras brancas? Não. Cavalos pretos com listras brancas são de Zangibar. Isso eu tenho certeza. Escuta. Havia uma jovem, uma médica, ruiva. Eles a capturaram também. Não lembro de ver mais ninguém. Você estava sozinho. Ótimo. Então ela escapou. Com sorte foi pra casa. Já tentou fugir, é? Usei todo meu charme e não consegui nada. Talvez meu Ofiri esteja enferrujado. O meu Ofiri nem existe. Bom, navegaremos por um mês ao menos. Te ensino um pouco nesse tempo. O que isso significa? Nos mandou calar a boca. Houve algum engano. Posso falar com o seu capitão? Cale-se, cão. Você matou o nosso príncipe e vai pagar por isso. O que lhe falar? Se dependesse de mim, já estaria morto. A força não é nossa para exigir, Anar. É do rei. Juramos pela nossa honra. Como eu digo, leve-me ao seu capitão. O que? O que aconteceu? O que ele disse? Disse para ficar quieto e que será enforcado em duas semanas. E daí ele disse algo como, veremos quem está de humor para piadinhas então. Por quê? O que eu disse? Que você queria o chapéu da tia dele. A ideia era essa, pelo menos. Ótimo. Pare com isso. Não adianta falar com eles. Tudo que vai ouvir são rosnados. E eles ficam mais arrogantes, reparou? Como aquele felino... Qual é o nome? Tem alguém aqui que fale o idioma comum? Tenho um mercenário com eles. Parece ser de Aedirne. Ele me recrutou para guiá-los pelos esgotos. Ah, o mago que lidera a eles fala um pouco. Ouvi ele falando, mas duvido que falem com você. Se fosse você, dormiria em vez de bater boca. Temos uma longa viagem pela frente. Sono não é o que preciso. Alguém com quem possa me comunicar é o que eu quero. Saudações, Geralt. Lembra de mim? Me lembro. Nos vimos em Comar Branco. Você é... Counter Odim. Conhecido como o Senhor Espírito. Ajudei a achar a Genevieve. Você de novo. E quer a minha ajuda? De novo. Ouvi dizer que uma forca lhe amou. Quer dizer, se esta papa não te matar primeiro. Como entrou aqui? Longa história. Bem chata. Melhor me concentrar em algo mais útil. Como te tirar deste naveio. Você deseja desembarcar, não é? Sim, claro. Mas como diabos você... Ah, mais do que espera. Querei te ajudar, Geralt. Mas antes, preciso saber se você devolverá um favor. Certo. Não posso conseguir algo com nada. De fato. No fim de tudo, sou um comerciante. Então, quer minha ajuda? Sim. Combinado. Quando tudo acabar, nos encontraremos novamente na encruzilhada sobre os salgueiros perto do vilarejo que entra. Ah, e eu devo te dar algo para se lembrar de mim. O que é isso? Uma marca que nos torna sócios. Com quem está falando? Com... Ninguém. Nunca gostei de navios. Nadinha. São como demônios. Embrulham o meu estômago. Ah, dormir durante tudo isso seria ótimo. O que é isso? Não barganhei por uma tempestade. Acho que isso significa um aumento na tarifa. Levem-nos para o filho insegura. A recompensa do rei será de uma graça. E o prisioneiro? Devemos levá-lo perante o rei. Arrisquei a minha honra nisso. Não podemos levar só a cabeça do merda ao seu rei. Como faremos com o outro? O outro se afogou. Não podemos fazer nada. Este entregaremos vivo. Além do mais, desejo ver o inferno ao qual o rei certamente deverá. Que tipo de inferno? A punição para o rei de Cidio inclui Isso é quente. Escolamento e desleno. Vamos. Chegue mais perto. Saqqara, Té! Saqqara! Garrolar! Arrgh! Arrgh! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?